Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando e ninguém Se soubesse que eu sou violero Que me desse um amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem E vieram pra me perguntar Oi, você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo, nem via Nem chuva, nem sol, nem vento Quem me deram agora? Se tiver tarde, ela pra cantar Vem me deram agora Se tiver essa viola pra cantar Vem me deram agora Se tiver essa viola pra cantar Vem me deram agora Se tiver essa viola pra cantar